De ponta grossa, gente, pra hoje Cara, a gente voa demais do mundo Olha, ano que vem tem mais Eduardo Eu gosto ao vivo aqui entre vocês Daqui a pouquinho eu tô indo embora pra casa E assim que eu chegar em casa Eu vou pedir adeus em nome de Jesus Que ele abençoe a vida de cada um de vocês Obrigado, Jaguaria Lima Obrigado, meu Paraná Obrigado a cada um de vocês por receber essa noite Acabou, moçada, acabou Que Deus abençoe o Paraná Que Deus abençoe, Jaguaria Lima Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Nós que vamos encontrar no que vem, se Deus quiser Beijo, meu Deus Vamos juntos Vamos Você vai por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas agora o meu pesadelo é de uma canção Sobre toda a luta E aí